Eu vim de lá com o senhor, velho Da onde, ó, velho? Oi? Da onde? É o senhor que era o motorista, é? Hoje eu vim de lá, Desculpa, vou descer já Aonde você embarcou, velho? Eu embarquei lá naquele poço, logo o senhor saiu Mas não vai ficar tanto eu mexendo em nada não Cê é doida, meu do céu, vai que cai aí Daí como é que fica? Pô, o senhor dirige demais, velho Perdoa Cê é louco, meu do céu Oi? Cê é louco, velho Me perdoa, eu dirijo demais, velho Não sei como é que você aguenta a noite toda, velho E eu nunca... Me dirijo demais Tem que ser calmo, que Deus que... Deixa eu parar, chegou em São Paulo já Capaz, estamos em Uberlândia, aonde você embarcou? Aonde você embarcou? Lá no... Pirapora? Meu, mano, deu mais de 300km, velho Cê é louco Eu dirijo demais, velho Cê é louco Eu dirijo demais Aqui é São Paulo, é? Não, aqui é Minas então, em Uberlândia, velho Calão de São Paulo Calão de São Paulo Socorro ainda pra lá, é? Ah, você é louco, como é que você cai, homem Daí, como é que fica, velho? Eu dirijo demais, velho Meu Deus do céu, homem Tchau 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 Tchau